Love Treta no ar! Goste você ou não, cá estou! Hoje é dia de Rafajuda. É um dia muito importante, porque já ouço o som da máquina de lavar. Um rádio de pilha M também. Um barulho de louça batendo, água corrente, enxaguando tudo. Porque se eu não tiver um convidado do meu lado, eu vou fazer sozinho. E se eu não tiver sozinho, eu estarei com ela, que tudo sabe, que tudo vê e tudo sente e ajuda a gente. Lena! Pau! Parece que eu estou me assustando. Lena, eu estava ouvindo você trabalhar. Funcionou a máquina de lavar os pratos aí, que estava toda cagada? Não, mas não estou usando aquela. Essa que você está ouvindo é a de roupa. Ah, mas está boa, né? Muito boa. Essa de louça a gente só usa quando vem bastante gente. O que não tem acontecido ultimamente, né? A minha casa é assim, viu? Mas a Lena trabalha aqui, é muito feliz! Sou mesmo. Senti ironia na fala? Não. Ó, tenho aqui perguntas de lab treta, hein? Preparada? Para de colar! Olha só quem está escrevendo para nós. O menino é bonzinho, ele é João Vitor. Ele está mandando a seguinte dúvida. Rafa, eu e uma amiga da faculdade que é bissexual, gostamos da mesma menina, que é hétero. Quem será que leva a melhor, a bi ou eu? Depende da cantada dele. Pera, ele está competindo com uma mina. Duas pessoas gostam da mesma mina. Ele é um cara e a outra pessoa que quer ficar com a mina é uma mina. Quem você acha que leva a melhor? Está meio claro, né? Não, não está claro. Está claro sim. É óbvio que a mina vai se dar melhor do que ele. Ah, tá. A mina sabe mais a mina do que a própria mina. Exatamente, é o que eu estou dizendo. Depende da situação. É que se fosse assim, estaríamos no mundo todos assim, mulher com mulher e homem com homem. Então há caso de caso. Claro que todas as bis sabem o que fazer porque conhecem mais mulher. Mas tem homem que leva jeito para coisa também, né? Então depende da situação. Quem chega com a conversa não é nem com a cantada. Quem tiver mais atitude é quem vai levar a melhor. Como é a cantada de uma bi? Ah, não sei, cara. Não sei, só sei que as bichas são ousadas. Eu não sei, cara. Eu achei muito assim, você chega na mina e vai no ataque. Não, acho que não é bem por aí não, viu? Acho que é bem diferente. Você já foi cantada por uma mulher? Não. Nunca? Nunca. E se você é cantada por uma mina, o que você vai fazer? Eu acho que eu ia tentar saber como é que funciona esse negócio aí. Não sei se entregaria as legítimas. Não, 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 não. Você acabou de dizer que sim. Ela não ia começar a falar, eu ia sair batendo nela. Ela sai daqui quando eu não sou... Não, nada disso. Mas... A gente ia trocar ideia da boa, vamos ver o que acontece. E se ela vem com carinho na sua orelha? Não, aí não ia dar. Uma mão no seu pescoço? Não, não, não. Não, não, não. Não posso nem pensar. Nada bom. Eu tenho uma amiga que é amiga de infância, a Luciana, que é casada com a Inês. E é pessoas que eu gosto muito do coração mesmo. Quando se encontra, é um abraço legal. Mas é um abraço legal, sem encostar na orelha. É? Sem peito no peito. Não tem. Não, aquele abraço de oi, como se ele tá tudo bem. Alguma coisa encostar. O negócio não dá, não dá ali. Quando não dá, Rafa, não dá, né? João Vitor, quando não dá, não dá. Se é pra ser tua, vai ser tua. Se não for pra ser tua, vai ser dela. Se não for dela, vai ser de outra pessoa, entendeu? Ele vai e faz a parte dele, né? Eu acho que é dom do homem saber... Conquistar uma mulher, acho que isso é um dom do homem. Porque senão as mulheres não seriam conquistadas, sabe? Todo mundo tava perdido. Tava tudo homem com homem, mulher com mulher. E tudo legal. Ainda tem muita coisa rolando aí, muita coisa vai acontecer ainda. Se o homem nasce sabendo por que eu perdi a minha virgindade com 19 anos chorando? É, ah, é porque você é muito... Cabaço? Não, você é muito frágilzinho, você é muito frágil. Por isso que você chorou. Mas às vezes você chorou de alegria, de contentamento, de felicidade. Foi de medo. Se você visse a mulher com o que eu perdi a minha virgindade, ela ficava teta. Então, é caso, caso. Quando a teta caiu, eu falei, ah, eu merecia a melhor. Mas, João Vitor, a dica que nós temos pra você é... Cara, segundo a Lena, o homem sabe o que fazer. Já sabe chegar chegando. Ele sabe. Confia no seu taco, mano. Confia no seu taco. A outra também deve ter um taco. Beleza, mas você é o cara, entendeu? Mas o taco dele é maior. No caso da minha amiga Inês, o marido dela, o Celso, não teve o que fazer. Ah, pera, pera, pera. Muito ponêmico. Inês, que é casada com a mulher, tem um marido ainda por cima? Ela tinha um marido. Mas ao mesmo tempo que ela tava com a Luciana, não? Não, ela conheceu a Luciana e não houve o que o Celso fizesse. Ela ficou com a Luciana, não teve jeito. Então, tem caso que não tem jeito. Ela já tava predestinada pra isso, aí não adianta. Você vai lutar contra o destino. A Luciana devia ter uma piroca maior que a do Celso. Devia ter, de fato. Então, como a Luciana é amiga de infância e a gente tem a bica, ela ainda tem a bica e a gente tomava banho na bica. Bica d'água, mina d'água. Lá a gente buscava água pra casa e tomava banho. Você tomava banho na bica? Sim, sim. Lá no Tabuão tem bica? Lá no Tabuão tem. Mas aí, como tomar banho na bica do Tabuão? É, é uma mina d'água, né? Porque eles colocaram um cano e lá a gente tomava banho. Então, eu sei que piroca a Luciana não tem. Ela pode ter qualquer coisa. Vamos lá pra próxima pergunta. Tadinho. Isso é coisa de moleque. A gente que escreve já é de moleque, ele não deu a idade dele não, mas se chama Marcelo Amaral Alves. Me escreveu no Facebook e disse. A menina que eu ficava começou a namorar. A gente mora no mesmo prédio, eu não consigo tirar ela da cabeça. O que eu faço pra esquecer a mina? Ele quer esquecer a mina? Ele quer esquecer a mina, porque ela tá namorando, ele gostava dela, ele tá sofrendo. Bom, o que ele faz? Se ela bebe? Não. Se ele gostasse mesmo, ela nem tava namorando, ele tinha ido lá e resolvido o problema, né? Então, acho que é só uma ilusãozinha, ele vai esquecer rapidinho, não precisa beber não, filho. Segundo a Lena, você não gostava. Porque se você gostasse mesmo, a menina não tava namorando outro cara, tava namorando com você. E se ele gostava, mas era meio o cabaço? Podia ser trongola, meio devagarzão. Ah, então, né? Pelo menos vai servir de experiência pra na próxima, ele não ser devagarzão, já ia resolver. Mas eu fiquei pensando em outra possibilidade. Ele pode fazer com que o cara... O que eu quero propor aqui, peraí? Você não inventa vingancinhas aí, não. Não vai dar ideia errada pro rapazinho, não. Porque a gente não sabe a idade dele. Ah, ele pode fazer de tudo pra que o menino se mude. E com isso, o território fica ali livre pra ele poder ciscar o galinheiro. O que você acha? Volta pra cá. Volta pra mim. Você tá pensando que mudar tá assim, cara? Ué, mas não, por que não? Por que não? Quem tá, tá quieto no lugar, ninguém tá nem se mexendo. Mas não tem uns lugares lá no tabom pra ele mudar? Nem no tabom não tem. Não? Não, não tem. Nem perto da bica. Nem, nem perto da bica. Eu pensei, eu pensei seriamente em fazer várias ações pra que o garoto se mude do apartamento lá, entendeu? Mas que você propõe, vai jogar ratos lá? É, joga ratos, pestes bubônicas, barata na porta, não? Empesteia a casa fedendo, joga umas coca molhada. Eu tô aqui, você quase pulou da janela, mas você não mudou. É, vai contar meus pontos com barata aqui? Eu mesma, se um rato entrar aqui, ele vai sair, eu vou ficar. Então, ratos não vão adiantar. Não vão adiantar. E pestesia o apartamento do cara com baratas também, não? Não, não vai. O que vai adiantar é você aprender com a experiência, considerar que você perdeu essa garota e partir pra próxima. Palavras da Sabe Helena, certo? Certo. Lá do lado tem umas meninas bem legais também. E qualquer dúvida também tem Guarujá Gatas. Ah, é? Guarujá Gatas, é. Space. Tem uns lugares que a Helena tá te falando, você tem que ir lá. Tem, tem. E lá parece que é barata, que é assim lotado, né? E beleza, né? Prepara o moço aí. Esse foi mais um Love Treta, então nunca se esqueça, tá? Se inscreva nesse canal, dá o curtir, dá o joinha, indica pros seus amigos. Vamos chegar na nossa meta, que é uma meta de passar o Whindersson Nunes. É muito louco, né? E pra terminar esse vídeo, além de pedir a sua inscrição, eu vou ajudar você que tá sofrendo com o amor do passado, tá? Você vai se livrar dele. Eu vou exorcizar esse amor do passado, tá? Se inscreve no meu canal, mas antes pense... Você é melhor que esse amor do passado. Sai, amor do passado! Vai! Vá de reto! Abandona esse corpo cansado. Dá espaço pra esse coração maltratado voltar a amar alguém. Vá de reto, amor do passado. Esqueça esse terreno minado, que você transformou o plantio, tardio, da erva daninha, do peito de um homem ou de uma mulher. Vá de reto, amor do passado. Viva o amor do presente. Vem amar a gente. Você pode. Ale? Pode? Pode, amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! 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 Amém!